DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará, o DJ que deu o seu alô para todo o Brasil. Macapá! Chegou a hora do Tom Máximo tocar! Ei! Tô indo embora, a mala já está lá fora Vou te deixar, vou te deixar, vou te deixar Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tem? Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Tom Máximo, o homem do alô Pega! Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tem cara, né? Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens cara de tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos Atenção, Anderson Araújo, 15 anos Maria, Deusinha Que quase caímos Já atrás de você Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes E a galera do passo firme Nossas mãos Alô Maria, socorro No mesmo volante Em direção Alô Maria, socorro Isso aqui perdida pela família Isso aqui dentro do Carabau Aqui É que eu não sei Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escutar Se eu tivesse que ter outras Alô Maria, socorro Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Com olho igual a minha Meu amigo Michael Cowboy de Macapá Eu não te queria Pensar bem linda Eu não te tocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Um abraço aí a Bicoli, Lelê Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escutar Se eu tivesse que ter duas Unhas da poderosa Assado da Daita Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Alô Aline Santos Minha filha, nem todo homem é safado do jeito que tu pensas Esse aqui mudou a vida dela Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou E eu sorri Meu amigo Anderson Soares e Adriana Obrigado E a Carla, a Ângela Patrícia E o Antônio Coelho Ângelo Patrick Do jeito que eu te amei Foram tantos planos que a gente fez Eu acreditei, acreditei, acreditei Agora vem dizer que não me ama mais E os planos você nem lembra Agora o que eu faço com o seu amor Eu quero ir, quero ir com você Concentílio Sua única dama E a Ellen Fica Me perdoa amor Se um dia eu errei Eu quero ir, quero ir Com você Então fica Então fica Então fica Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo o pano Um abraço aí O Léo Águia Eu sou a opinião Giliote Joias E o que que ela é? É vendedora de amor Amanhecendo Na pista ainda tem cavalo Correndo Carabal O letrou de ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá Procurando Procurando Águia Pra ligar Pra ela E a Nicole Salles Deleu E a Nira E a Nira E o Seque do Carabal Olha lá o Nicole Família Família Lau Juntamente com o Pavo Laje Um abraço a toda galera A Ana Célia Isso aqui com a gente Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Chorei, chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Canal no Youtube Ninguém Máximo Máximo Tem mulher que cansa de sofrer Na mão de um homem, né? Né filha? Cansou de sofrer na mão desse cara Que só faz você se sentir mal E quando ela decide não sofrer mais Ela diz assim, ó Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás De quem não gosta mais nenhum Você vencer Um abraço a Portiléio de Gendinho Rafael Barros E o nosso amigo Lobato Tá na área Alô Clíncia Aqui Nossa Secretária de Cultura Te prepara pro final do ano Mas eu duvido Que alguém esse universo dia bate E o nosso governador Classe Luiz Alô E o governador Era isso que você queria Paga pra ver Eu pago pra ver Que você tenha feito As folhas certas Já que você diz que o meu amor não pede E as irmãs da pedreira Andresa Correia Correia A Elida Correia Alô Renato Renata Renata e o Marcial Marquando presença E o amigo Eric Da Megamix E a dona Marcia Não me procure mais Daqui do Carabao Alô Bígia Onde nós perdeu mais tempo na vida Onde nós deixou primeiro de sonhar E aí Frank Trinks Quero te dizer amor E as furiosas do Carabao Essa solidão Que existe em nós Solidão de palavras vazias Em nome do amor Em nome do que foi Em mão do que será Esse amor que não pode mais nada Pai do filho Maracha E o casal polêmico de Bagapá Sempre junto no Carabao Meu parceiro DJ Diego Ferrari Alô Ferrari Eu sei que esse amor É terno pra quem ama E maior que a própria chama Esse amor Alô Aldirio Não pede mais nada Quando o cara pula a cerca Ele diz nessa música assim, ó Assim, assim Minha namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você Seu namorado tá me ameaçando Dizem que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca Já está perigada O Aldirio Seu pé de amante Da sua namorada Milena Em casamento Alô Milena Você aceita? Não pede mais nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero te namoro a você Mas chega de namoro escondido Tu quer ser? Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Vai que esse cara agora pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostra agora que você tá decidida Se entregando de uma vez nessa paixão Pra ser feliz, meu bem, não tenho a saída Porque você não veste sua roupa e sá Esquece de uma vez que a gente fez a mão Um abraço aí, Mariva e a comitiva da ilha De Santana, Taquigogê Quando pensei que estava apaixonado Você sempre vira pro outro lado DJ Tom Máximo Você foi me perdendo entre os dedos E transformou meu sonho em pesadelos Você foi insensível no amor A minha paciência esgotou Você lhe percebeu, mas já faz tempo E aí, Ramon Rosa A tua irmã te espera aqui atrás do palco Pegue sua roupa e vai embora De vez Você não sabe, não sabe, não sabe amar Uma mulher Pegue sua roupa e vai embora De vez Você não sabe, não sabe, não sabe amar Ainda quer que eu te ame Ainda quer que eu te ame José Gabriel Perla, cinco anos, é? Atenção José Gabriel Comparece Aqui atrás do palco Já, já, a gente vai, mano Vamos abraçar todo mundo, tio velho É aqui atrás Não vão furar fila Magdata, o incomparável O abraço, o André E a Dayara, Larissa Todo mundo aqui, ó Essa música É pra você dizer pra mulher Que tu escolheu Que tu vive apanhando dela Essa música que eu vou tocar É pra aquela mulher que é muito braba Tu tem uma mulher braba? Ei Olha pra ela e diz assim, ó O nosso amor O furioso Carabau Agora vai tocar DJ Tom O homem do alô Que é pra você se apaixonar E o nosso amor, hein? O nosso amor é lindo, é grande, é um encanto Não imagino amor, por que brigamos tanto Querida, a gente tem que se entender Nosso amor Um caso complicado de se entender Meu bem, eu sei que a gente nasceu pro mundo Outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez Que o amor se fez Que o amor se fez Rapaz, o cara pedindo a mulher dele em casamento aqui Vai lá, caceteiro Vai lá na frente e pede logo a tua mulher em casamento Como é o meu nome dele? Por favor A Denilson tá aí pedindo a sua esposa em casamento Ela aceita, cadê ela? Olha o que tu vai fazer, rapaz Não vai Não vai Não vai Tudo aqui atrás Tudo aqui atrás Tá bom? Eu venho, eu sei que a gente nasceu pro outro Alô, Denis de Maués Sebastião Macapá Pois não foi de brigas Que o amor se fez 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 Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Marituba, abacaxeira do grupo Eu sou Madruga e o Léo e a galera de Bragança Não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Toca tom Tu sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual o teu jamais Vou encontrar Não vai Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Prefiro estar contigo só Meu amor É só você, meu bem Que eu sei amar Amor eu não consigo Te esquecer, meu bem Eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu me entreguei Ao teu amor Tu sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual o teu jamais E o amigo geão Caio Rodrigues Da Rocha e a sua mãe Esperando atrás do excecionamento Longe de você Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Prefiro estar contigo só Meu amor É só você Canal no Youtube É todo o meu máximo Sei que quando eu me for Você vai chorar Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar DJ Evalu isso aí Daí Rodrigues Os meus lábios O gosto do beijo E o calor do teu corpo E a noite de desejo O que a gente passou E a gente se amou Você escreve O que eu posso entender Mas sei que esse outro Não ama você Pois só te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho de louco DJ Tom Máximo O abraço a Lê Costa Aí do grupo Motoboy Cachorro Louco de Macapá Baby Don't Cry Baby Don't Cry Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Don't cry Baby Don't Cry Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Não chore mais Eu voltei É sempre O meu prazer Vai me tentar Amor Cintilante Mais bela É o teu Não chore mais meu 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 A CIDADE NO BRASIL Me leva pro seu colo, pode me eninar Me cubra de carinho pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos, me causa refios Alisa meus cabelos, tira o meu medo Conta sua vida sem guardar segredo Tudo entre a gente pode acontecer Um amor por toda vida ou um momento Um lugar sem tempo e hora, escolha é sua Te ama muito, sol ou em noite e lua Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha Você minha presa, meu prato preferido No meu primeiro pulo posso te apanhar Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha Você minha presa, meu prato preferido No meu primeiro pulo posso te apanhar Viva e espera em vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Num dia de verão Grande a tristeza que de noite me acompanha Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio E os pensamentos? Pensamentos Lindo os momentos O avó no vento Sussurra seu nome Meu amigo Diego Troni Um abraço pra você Vou encontrar de uma vez Com o amor Alô Diego Troni Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Viva e espera em vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Num dia de verão Toda a galera aí do Eletro Shop Um abraço aqui do Tom Máximo também Sozinha na cama Dá uma pizza Esse quarto tão vazio Um abraço aqui do Tom Máximo Pensamentos Lindo os momentos Lá vai o vento Sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez Esse homem Se alguém souber que diga para mim Se esconde Carabal O som de frequências perfeitas Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer A gente amava a jovem guarda Queijo da Fazenda Livramento Cartanão Casinho Alô Marcelo, Marcelo, Tênis e o Patrick Mídia Subia a minha tensão Subia a minha tensão E numa festa de agonda Eu te dei meu coração Ciúme de você ainda tenho O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi que me fez te amar Ciúme de você ainda tenho O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Eu ontem fui em contra com meu bem Máximo Eu ontem fui em contra com meu bem Eu ontem fui rever o meu amor Cicília do Quilombó O tempo passou E ela mais linda ficou Tão doce e tão bela Pra ver meu avô Não sei porquê Não sei porquê Ela com o outro foi casar Já sou o homem que ela sempre quis amar Eu sou seu amado Amante e amigo Ela fica comigo Meu amigo bebê Eletricista Fica aqui com a gente Quer queimar meu filho né Rui Quer queimar meu filho né Rui Aí não dá né filha E ela quer bem E os irmãos Quer queimar meu filho né Rui Quer queimar meu filho né Rui E a minha filha E a minha filha Se fala de amor Suas noites no frio Mergulhado na solidão e na dor Essa dor que sinto agora Que me faz em tudo pensar Sou uma alma que chora Por não ter o seu olhar Esse olhar cativante Possuído de toda alegria Se me olhasse um instante Toda essa dor passaria Já que não me olhas Só me resta aumentar Por não ter o seu amor Por não ter o seu olhar O Eric Motos É o Megamix, meu irmão Não tô entendendo nada aqui, Mota Dé Peraí Quem tá gostando do baile aí, dá um grito pra mim Vou machucar só mais um pouquinho, tá bom? JTM Multimar Não esqueça da esteira do chapéu Pois as praias E as de banda pedreira Andresa Correia Querida Correia, querida Correia, tá aqui com a gente Mas parecem Mas parecem João do celular É o Recife E o casal polêmico de Macapá Dançando na moral Em toda cidade Quanta liberdade Como tem moça Só o filé, papai E a velha olinda Que coisa mais linda Que coisa mais linda Te prepara pro avulado, hein? Que coisa mais linda Que coisa mais linda Não esqueça da esteira do chapéu Vamos pedir muita oração aí Alô, Natália Vai dar tudo certo, meu amigo Juan, Samuel São Juan também Um abraço Não grita, meu irmão E a família lá O de Macapá E são aqui com a gente Não me olha Não me olha assim desse jeito Meu bem, ninguém é perfeito Nem tem porquê Amo você O que passou, passou Não importa Ficou do outro lado da porta Família Band Amo você Fala comigo, bebê Fala comigo Não faz mistério Falando sério Com você Eu vou fundo Porque der E vier Sem ver Eu queria tomar isso E o cáter Carabal Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Dei uma chance a mais Eu e você, amor Eu e você Canal no YouTube DJ Tom Máximo Tom Máximo Tom Máximo Sei que ficou no seu quarto E aí, Richard Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia a ilusão Tô ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde 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 demais Eu já refiz meu caminho A marca é Duke Gold Tarde Aqui em Macapá tá estourada a Duke Gold Letaway Anderson Deu meu carinho Olha só como é que tá Macapá Estou passando só pra te dizer Que é tarde demais E aí, Messia Bureza E aí, Messia Correia Lá de magasão Sei que ficou no seu quarto Marcos fez a saudade Lembro que ele estava inteiro Direito Enquanto existia a ilusão E seu irmão Fabílio, Felipe Pavolagem e a família Lá Caraval Amor Amor Eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Estou Caraval Ao te ver pela primeira vez Eu treino todo Manteiro Adversariando 30 anos Um abraço Alô Carol Santos Já já eu passo Para a galera Amazônia Fúzio E o trepidante Para continuar o nosso evento Já já eu passo para os meninos aí Prepara tudo Comigo Calar sua boca DJ Luiz Carlos Da Paranagem Marçom Fúzio Para Luiz Carlos Você é meu Princesa A deusa da minha Pois Nicole Salles E o Ícaro Salles Fora Nicole Os meus olhos Quero te ver Princesa A companhia de dança Arte Tance Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra poder um pouco Te ver O que vou fazer Se depois O sonho se transformar Tropa do cabaré Coisa séria Tom 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 E além do meu corpo Meu coração Ficar louco Por você Aí o camanho Aumentando ainda DJ Gustavo Garoto do mix A tentação Rosília Cardoso Proprietário aí do JL É que eu já sei Churrasco do rock Eu não tenho medo de amar Mas tenho da solidão Tão difícil Alô galera do Tripdate Prepara aí Duas e meia Eu passo pra vocês Mas tudo é loucura Tutta Chairman O Tripdate é Não tenho medo de amar Mas tenho da solidão EXplicar 모두 Esse é meu brother, meu irmão Tudo é loucura, tudo é paixão São coisas do coração Como um anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo Completo de ternura e de paixão Como um anjo Encanto e sedução, doce aventura Hum, que loucura Você desabrou chanto no meu coração Linda menina Com um olhar inocente, malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 ai A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 ai Quando tu me deu um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça, vai perder o medo Tá com medo Tá com medo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e ai Deixa o vento Deixa o vento tocar Deixa o coração depois se abrir E vai, e vai, e joga lá pra cima Joga lá pra cima Joga lá pra cima Vamos dançar É o Carabão Vai, 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 vai Quem é que lembra dessa música E canta pra mim Gatinha, cê gosta mais De Red Label Gatinha, cê gosta mais De Red Label Marquete E vai girando, e vai girando, vai girando A manzinha vai girando, vai girando, vai girando A manzinha vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando E vai girando, 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 Tudo, então promete I love you Foi o que você falou pra mim E aí Fabrício Diogo! Um abraço do túmulo Um sonho ruim Beija-me Minha base tá aqui e não sai Não sai daqui Escuta o que eu vou te falar E aí Baixo High Tech Zega Liga da Tropa do Besta Nosso canal no Youtube DJ Tomás Fui como no filme Tudo aconteceu Eu te dei um beijo Depois me entreguei Parecia um sonho Alô Giniz! Quando acordei Estava em seus braços Me apaixonei Meu Deus, por que ela partiu sem razão? Me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando Pensando em você Que saudade O destino foi rebelde E aí Irmão do Marte Tá aqui também No Bidibox Briga! Alô Eli! E o chão de saudade! Me magoou Me magoou No nosso amor Brincou comigo e me... E amigo Matheus e o Thiago Elvis Do Laranjal do Jari Saquei com a gente também E humilhava Mas eu suportei Agora vou... Pararam aqui! E no meu peito Só a dor ficou Cadê ele? Levou Todo o meu amor Mas eu espero E ela não te ama Luiz Falcão Tubarão De ano pipoca Pipoca é sorte Se assim você quiser me deixar Mas como eu te amo Alô Taís Ela nunca vai te amar Faça a sua escolha Comender se for Feche os seus olhos O nosso amor Ela, ela, ela Não, eu, eu Vê-se com o coração Ela, ela, não Eu, eu Tome sua decisão Ela, ela, ela Não, eu, eu Vê-se com o coração Ela, ela, não Eu, eu Tome sua decisão Felicidade eu te dei Não diga que já me esqueceu Eu sei que fui Seu primeiro amor É uma aventura vai passar E pros meus braços vai voltar Amor Come on, I am This is the rhythm of the night The night Oh yeah The rhythm of the night This is the rhythm of my life Come on, I am My life Oh yeah The rhythm of my life Fly, 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 fly Quem é que tá solteiro aí? É pra sacudir! Eu falei pra sacudir! Estrabece! E aí E aí E aí E aí E aí A Patricina é a balança E a moça da paz E de tudo A Patricina é a balança 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 E 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 a balança